Acabou de sair um rumor De que a Rockstar vai lançar uma nova versão desse jogo Um remaster, talvez um remake Calma, é só um rumor, tá? Veio gente correndo me falar no Twitter A Rockstar anunciou um remake do... Calma galera, calma que é isso, mano Controla as emoções Surgiu uma nova classificação na Coreia do Sul Pra esse jogo O código mudou lá Aí Normalmente quando isso acontece é porque vem jogo novo Aí os caras estão supondo aí Que talvez a Rockstar lance um remaster pra esse jogo Ah, vamos lá, vamos lá Remaster da Rockstar Eu não confio mais, sinceramente Não o levo mais tão a sério Quer dizer Pode ser que ele aconteça sim Mas eu não confio mais na qualidade do produto, entendeu? Depois do Trilogy do GTA Ah, olha o que surgiu aqui, mano Eu tava procurando essa missão no final do vídeo passado Eu só carreguei o save e ela surgiu aqui Nem virei dia nem nada Ah... Depois do que foi aí o Trilogy, né? Do GTA Eu não confio mais na Rockstar pra remasters E não foi a primeira vez que eles fizeram um remaster meia boca, né? Eles relançaram o GTA San Andreas Pra Xbox 360 Pra celular E ficou uma bosta Entendeu? Enfim Se vier Eu vou dar uma conferida, inclusive De nada Eu vou terminar meu jogo aqui sem problemas Vou zerar ele aqui com a tradução feita por fãs Se vier uma versão remaster do Red Dead Certamente ela deve vir traduzida, né? Daí dessa vez oficialmente O que vai ser bem legal E se vier Eu vou jogar de novo Só que daí em live, né? Tipo... A gente vê os bagulhos em live E isso aqui vai continuar no formato normal de série O cara vai contando uma historinha Só que não tem legendas É, eu não vou parar pra ouvir essa parada Porque não vai ter legenda de qualquer forma Eu até consigo entender, mas A maioria do povo não vai entender Eu não vou meter legenda Quem sabe no remaster Quem sabe, hein? Olha, esse jogo aqui na engine do Red Dead 2 Ia ficar fantástico Na verdade, mano Convenhamos, né? Tudo isso aqui já tá pronto, cara Tudo isso aqui já está pronto A modelagem do John Marston já tá pronta, tá ligado? Uma coisa é um remaster Outra coisa é um... Soft remake, vamos dizer assim E eu... Ó Vamos mudar dois exemplos, tá? De remake Remake do Shadow of the Colossus Gráficos completamente refeitos Mas o jogo tá um pra um, assim É tudo a mesma coisa Tudo tá no seu lugar perfeitamente Remake do Resident Evil 4 Tudo novo Tudo novo Só a sequência de eventos é Mais ou menos a mesma ali Mas é tudo novo O que que eu acredito mais? Ó O que eu acredito mais num remake similar ao do Shadow of the Colossus Eles simplesmente refazem essa parte toda do mapa aqui Na verdade não refazem, o que já tá feita Simplesmente fazem o Red Dead 1 A história do Red Dead 1 Suas cutscenes, seus personagens No mapa que já existe no Red Dead 2 Aí eles adicionariam a parte do México Que convenhamos, é bem pequenininha, né? Perto do que é o tamanho do Red Dead 2, mano? Que é tudo isso e mais tudo isso aqui no norte A parte do México é tranquilo E quando vê ela já tá Basicamente metade pronta, né? Porque dá pra ver de longe, né? Vocês estão ligados Modelagem do John Marston já tá pronta, né? As vozes, né? Tipo, as gravações dos diálogos já tá pronto Olha, se sair um remaster barra remakezinho Tem que ter sorte, porque, mano Depois do que foi esse trilogy aí Não dá mais pra confiar nos caras, é isso É capaz de eles jogarem na mão de algum estúdio qualquer aí Enfim Chega de fantasiar com o remake Vamos para a primeira missão disponível aqui no México O que é isso?